Rapaziada, estamos aqui no evento da OTAQ pra falar pra vocês, vai ser o primeiro vídeo de track day, o lugar certo pra quem gosta de acelerar. Vai ter drift, vai ter borrachão, vai ter acidente, quase acidente, vai ter carro raro, vai ter de tudo, se vocês gostarem, eu trago mais, então se você gostou, comenta lá, porra dele, traz mais, que a gente faz mais conteúdo assim, fechou? Agora, bora com o vídeo. Mano, quando você ia ver uma DT3, só que eu não fiz, vai ter. Eu também não, absurdo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso Caralho, motel Deu acertar Mano, olha isso Na moral, depois do GTI Opa, a GT3 é meu sonho Não, com certeza A GT3 é meu sonho O Ale é um cara que toda vez que corre Ganha prêmio Ale, se está cego ou está errado? Está totalmente errado Ele não pode passar por fora? Não, poder pode O problema é o jeito que ele passou por fora Ele passou fechando a curva Acho que deu ruim Não, não, não Quando você vai ver isso, véi? Só aqui em Interlagos Radeada, se liga, véi Olha onde que eu faço Velho, tadinho, mano Vai, vai, vai Isso aí, rapaziada Deu tudo certo Mas, mano Puta perrengue, velho E o mundo fez o que eu não consigo Saiu andando Caralho, velho Eu nunca vi, mano O cara subiu com o carro nos pneus O que aconteceu? Ele falou? Não, não dá para entender o que aconteceu Ele rodou ali naquela curva ali E quando eu virei o rosto Quando eu olhei, eu falei Caralho, olha o cara aqui Eu estava gravando assim Na hora que eu fiquei felizão Para ter passado o cara A Giovana me cutucou Aí eu terminei de gravar Na hora que eu virei Oxi O cara está errado ali Mano do céu Mas foi forte Não aconteceu nada no carro Aí eu falei Se fosse o Jetta Tinha fudido tudo Mano, se eu passo na grama Eu quero um pano Eu quero três buchas Eu quero coxinha Se fosse o SI Cortava a grama, né? É verdade Eu tenho que voltar para o SI Para me correr aqui Não, não, não Eu tenho que voltar Não, não, não Não, não, não O Samurai passou O Samurai passou O Samurai, caralho Para quem não viu Aquele corcinha Que eu estava gritando Igual o doido O Samurai passou O Samurai passou Esse daqui Obrigado pela torcida Obrigado O Márcio foi bonito Foi, foi, foi Eu gosto de andar com gente E estar rápido, sabe? Porque o bagulho vai para frente Você gosta de ficar dando gente Atrás devagar Não dá não Me cansa E aí E aí E aí E aí E aí Não vai, porque está com um antiqueta. Aí vai ser muito desgraçado. Tem medo de queda, drag, não tem? Quer que tire? Não, se for mudando, tá louco? Aí eu vou tomar uma rola. Ai, caralho, isso aí é bobo, mano. Vai, mete um drift aí, ó. É, mete um drift aí, ó. Esse aqui já vira um evento, viu? Sim, sim, sim. Opa! Olha o Choraboy! Opa! Será que o SI busca o Camaro? Certeza. O Camaro é aspirado. O SI é turbo. Estava com o Interpuller na frente. Vamos ver na próxima volta. Vamos ver. Aquela, muito aceita o Corsa. Jogadinha de lado, né, meu? Parece você, jogou a traseira, vamos. O voo deu uma jogadinha gelada também. Bem pouquinho, mas deu uma jogadinha. O que é que está? O que é isso? O que é que está? Rondeou! Vai de novo 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 Eita Vai de novo 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 Vai 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 de novo 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 Ibas Vai de novo Vai de novo Olha o polo positivo e o polo negativo É aquela coisa Qualquer um tem sua fase difícil Mas a gente tem uma hora da vida Que a gente se sente fodado É bem no áudio A gente tá mal É bom demais pra ser verdade E daí Vem uma paulada Que a gente fica fodado E a gente não sabe o que fazer Mas é só ter Fé em Deus Não desistir não Eu nunca desisti Desistir não é uma opção E é hoje Eu acho que eu conheço amigos Do nada Cara Do nada Chegou um chupo pra lá E eu falei Não é impossível E daí Eu tô aqui Dois 350Z Um S14 Cara O polo O polo é o cereja do bolo O polo O polo Eu falei que você vai falar de bolo Mas eu pedece Cês me desculpem Mas não segurem esse polinho aí não Cara Velho É um pouco do carro Mas mano Com polo não dá não Cara Não sei lá Mas agradeço demais Não sei de coração Já chorei demais Hoje a gente tá morto Até seco Deus é bom É isso aí É isso aí Mas É isso aí Então não desistam Dos seus sonhos Não desistam Das suas fases difíceis E A gente não precisa saber Que vai morrer uma hora Pra viver Porque a gente sabe Que vai morrer Então vamos viver agora E vive o momento Só com mais drift Só com mais drift Ah vai então sim É isso aí Olha o Luster buscando a pq É soltado A CIDADE NO BRASIL 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 É Agora ele abriu certo a curva? Não Quem tava deixando passar tinha que ter freado pra caralho pra deixar livre o traçado Ele deixou meio que apertado o traçado Entendi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL